Música A Fundação Cultural Casarão das Artes apresenta o Salte em Bancos. Eu sou a gata, gatinha. Eu sou o jumento. Oi, tudo bem? Sou a galinha. Eu sou o cachorro. O Salte em Bancos é um clássico musical do teatro infantil, inspirado na obra de Chico Buarque. Imagina o que acontece quando quatro animais resolvem fugir e formar uma banda. Mas durante as aventuras que viveram, eles descobrem que as coisas não são tão fáceis como pensavam. Com muita música, as crianças são levadas à diversão e a alegria é estampada no rostinho de cada uma delas. Música Qual personagem que você mais gostou e por quê? O gato, porque ele é o mais engraçado. Qual personagem que você mais gostou? A gatinha. Ah, não sei. Achei ela mais do meu jeito. Ah, você se achou parecida com a gatinha? Aham. É porque eu sou preguiçosa. O espetáculo que esteve em cartaz no Casarão das Artes é apresentado pelo grupo em cena de Teoflotone. A peça Os Salte em Bancos é sucesso por onde passa. É um espetáculo que a gente tem prazer em fazer. Os pais quando trazem os filhos, as crianças, eles deliram junto porque eu acho que aflora essa criança que existe. É um resgate mesmo, é uma delícia. O Salte em Bancos é um clássico. A produção não agradou somente as crianças, os adultos também foram contagiados pela alegria das personagens. Trouxe a família toda e todo mundo se apaixonou, rimos muito. Extraordinário, eu acho que isso valoriza a Caratinga, dá uma oportunidade para as crianças, para os adultos. Acho muito louvável e está de parabéns quem organizou o evento, o Casarão, uma novidade para a cidade. Eu sugiro que as pessoas venham prestigiar. Todos nós no mesmo bar, não há nada pra ter bem.